Música É tudo caladinho Ah, fomego malvado Aparece, homem E o time do Flamengo está chegando mais uma vez Olha aí, com perigo, uma tira para o gol Rodos Você vê de frente, de perto, agora Ajeitou no cruzamento, a bola passa 20, entra o Julian Fernandes, que é muito bom jogador Olha aí o tiro para o gol, Santos Espalma o goleiro, o Santos Bola metida para a linha de Aí o Rodinei Segura um pouco mais Zagueiro aqui, o Léo Pereira Tenta o cruzamento, é bom para a área Pinto Gol Do Flamengo Pedro Pedro Do zagueiro Léo Pereira Meteu um cruzamento com curva Com efeito para dentro da área Saindo do zagueiro Começa com o Rodinei Vem Léo Se aproxima Pé esquerdo Ajeitou Arrascaeta Meteu na área com o Pedro Girou na linha de fundo Passou Gol Pega o Rodinei Olha o tapinha na frente Vai para cima Mengão A chegada Gabigol Na área Esperando Everton Livre Dominou Escapou Gabigol Recebeu de primeira Para fazer Gol De novo do Flamengo Olha o Gabigol Everton Everton Ribeiro Gabigol Dá um tapa Perfeito A repetição do lance Para vocês E aí o Everton E aí o Everton Ribeiro Que começou ali a jogada Infiltra como meia Vive um grande momento Termina o primeiro tempo Pessoal vai para cima Do Everton Ribeiro No primeiro tempo Autoriza o árbitro A aproximação Arrascaeta fez o passe A passagem para Pedro Rodinei Saiu do gol Tem a marcação em cima Agito Meteu Caneta Linda Perto né Diminui-se muito A marcação Nesse setor de meio campo Olha aí o Gabigol Olha o Gabigol Gabigol É falta nele Vilmar Rodin Vem lá de trás Gabigol Esse é Olha o Léo Pé esquerdo Bateu em cima Da barreira Aperta forte Vamos Maia Vamos Maia Driblou Tentou quase Orejano Pé esquerdo Cruzou para a área Ali a aproximação Thiago Maia Felipe Passou Cortou Pelo meio João Gomes Devolveu Felipe Ajeita pela direita Gabigol Para Pedro Passou Olha o gol Dele Pedro 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 É Maravilhoso Vamos embora Orejano Bate uma bola Perigosa Atrás Gabigol Pé esquerdo Bate por cima Do gol Olha o lançamento Tome bola na frente Gabigol Para fazer Defendeu Lúdios Lúdios A bola Dominou Pé esquerdo Bateu Para o gol Mais uma vez A chance Comandados pelo Medina O William Fernandes Entrou na vaga Do Orelhano No segundo Tome Olha aí A chance Pintou Mais um Para fazer Vai Gabigol Perdeu O Pedro Agora ele vem de frente Vem de frente O Gabigol Tentou Lúdios Arrasca Eta O corte É feito Isso aí Gabigol Levou Pé esquerdo O negócio Todo desarrumado Olha aí A bola dentro da área Pintou Uma chance Desvia E vai Para fora Vai bater Dali Vidão O Gabigol Pedro Mais um Dele Pedro É tudo Caladinho Aparece Homem Pintou Pintou Pintou